Maravilha, aqui no OBS eu já iniciei a transmissão, vamos ver se inicia automaticamente lá no Odyssey ou se eu preciso dar um reload. Se você já estiver acompanhando a gente, se estiver batendo papo com a gente lá pelo chat da rede Matrix, a sala Debs XP, já dá um retorno se você está escutando. Maravilha, o problema do site foi resolvido, realmente houve uma troca de link, mas já está ok, então você pode acompanhar pelo site da comunidade Debs XP, debsp.org.lives e também aqui pelo OBS a transmissão já começou, não precisei fazer reload nem nada, está tudo certo, tudo funcionando. Só quem não está funcionando ainda, obrigado Antônio pelo retorno, está rodando no Odyssey, é isso mesmo. Quem não está funcionando ainda é o nosso comando do MPV, deixa eu dar uma tossida aqui. No MPV, houve uma mudança de links, só mesmo durante a live para descobrir, então eu vou ter que criar uma live fictícia, só para fazer esse teste, descobrir como é que funciona o novo esquema de links e depois divulgar no site como que assiste pelo MPV. Mas eu peço a você que faça um esforço hoje, assista lá pelo nosso site da comunidade Debs XP ou então pelo próprio Odyssey, porque não, o Odyssey está disponibilizando esse conteúdo livremente também, ele respeita demais os produtores de conteúdo, então vamos lá, uma prestigiada. Mesmo que a sua conta ainda não esteja sendo capaz de fazer aquelas, de dar aquelas gorjetas, que também são importantes para manifestar o envolvimento com a comunidade do Odyssey, mas também não é indispensável. O importante para mim é você estar aqui com a gente, batendo papo, não dá para conversar pelo chat do Odyssey, conversa pelo da Matrix, está certo? Mas fiquem à vontade para fazer o que funcionar melhor para vocês. Sobre esse problema de não autorizar lá pelo Odyssey, eu já conversei, eu disse que eu ia conversar com um dos meus alunos que trabalha com isso também, é um membro da comunidade de desenvolvimento do library do Odyssey, e ele falou que é só mandar os e-mails para ele e depois manda para mim, no meu privado lá no Telegram, eu acho que é o mais fácil, ou aqui na rede Matrix, e eu mando o e-mail para ele poder desbloquear. Ele já andou desbloqueando um monte de gente, é o caso de você verificar se por acaso a sua conta já não foi desbloqueada. E quando eu falo desbloqueada, é para usar esses recursos do LBC, do crédito interno do Odyssey, está certo? Porque assistir você não precisa nem de conta para assistir, então é só mesmo se você quiser fazer esse tipo de interação com a gente, está certo? Bom, vamos dar uma continuidade aqui, hoje nós estamos na live número 90, live de segunda número 90, e esse é um número muito importante porque faltam 10 para a nossa centésima live. E por isso que hoje a gente vai fazer uma série de comentários sobre coisas que estão rolando, vai conversar sobre um assunto que eu considero importantíssimo para a nossa comunidade como um todo, e também vai tentar dar algum retorno, se o pessoal aparecer por aqui, sobre aquela campanha que a gente conversou também, dinheiro público, software público, que eu acho que é importante dar esse retorno para vocês, já que vocês também foram chamados a conhecer o movimento. Bom, antes de começar, eu queria o boa noite aqui do pessoal, o Sadi já está com a gente, o Cretil e o Simplex. O Simplex, eu acho que ele vai fazer o boa noite dele pelo chat, como sempre, mas vamos começar pelo Cretil. Depois a gente entra nos assuntos, Cretil, mas aquele seu boa noite tradicional aí. Muito bom. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, Sadi, boa noite, Simplex, boa noite, Blau. Obrigado de novo aí pela oportunidade. Então, para ser um pouco diferente e não falar dos assuntos, vou falar de outras novidades, né? E a outra novidade é que agora quem curte lá o curso de NU e tiver a possibilidade de nos apoiar de maneira corrente, né? Sempre. A gente fez lá, finalmente, a nossa campanha lá no Apoia-se, né? Então, apoia-se barra curso de NU, para quem estiver curtindo aí e quiser apoiar. E também, para dizer que tão logo termine a live de segunda, tem um vídeo novo lá no canal da nossa última aula de tirar dúvidas. É isso aí, Blau. Maravilha, maravilha. Sadi, boa noite. Boa noite, Blau. Boa noite, Cretil, Simplex, todo mundo que está aí nos assistindo. Parabéns pela 90ª edição da live de segunda. A gente já passou pelo aniversário e agora vamos a caminho do nosso festival aí, do Debianópolis, que vai ser muito bacana, pelo que eu pude, apesar de não estar aqui junto com vocês na semana passada, escutei depois o trabalho, a discussão, a conversa e vi que tem muita coisa boa pela frente. Então, estamos juntos, vamos ajudar aí no que puder, nas discussões e vida longa para o Debian e para o software livre. Maravilha, Sadi. Olha quem chega, Lívia. Boa noite, Lívia. Está escutando a gente? Estou. Boa noite. Vocês me escutam? Sim, chegou bem na hora de dar o seu boa noite para o pessoal. É, boa noite, pessoal. Bom estar aqui mais uma vez com vocês, tentando construir nossa resistência cada dia juntos. É você que vai falar sobre o dinheiro público, o software público com a gente hoje ou vamos esperar a Fábio? Sim. Ok. Não, não vi ela falando o que ia vir, não. Eu mandei, de qualquer forma, o convite, né, e ela, se eu não me engano, foi ela que respondeu que poderia falar sobre como é que está o mandamento, mas não tem problema, quem aparecer para dar notícias para a gente está ótimo, tá? A gente está curtindo demais o trabalho, é um trabalho admirável e a coordenação dela também está muito boa. Vamos só, daqui a pouco, conversar sobre isso. Antes, porém, Lívia, a gente vai falar sobre a festa dessa semana aí, desse fim de semana já, né, que é a junção de dois eventos muito importantes que vão acontecer para a comunidade Debian. O primeiro é o Release Party, que é o lançamento da versão estável, da nova versão estável do Debian, né? Na verdade, é uma mudança de chave, né? E a gente já falou sobre isso na semana passada e eu queria também dar um retorno para o pessoal sobre os preparativos, como é que estão as coisas, quais são os palestrantes que já estão confirmados. E eu, para isso, ah, e aliás, eu também quero falar muito sobre a repercussão dessa nossa cidade virtual, né, de Debianópolis, que também está dando uma repercussão muito interessante. Mas isso eu vou pedir para o Creteu contar para a gente. Fala aí, Creteu. Como diria Simplex, ai, ai. Ai, ai. É, veja, a cidade de Debianópolis foi uma ideia que foi surgindo ali coletivamente, né? No primeiro momento, até, se a memória não falha, foi o Blau quem notou o óbvio, né? E é muito difícil notar o óbvio, mas foi o Blau quem notou o óbvio que qual seria a cidade. Afinal, tem gente de todo canto, o evento é online, né? E aí, depois de muita discussão mental e tal, surgiu esse nome. E esse nome, a meu ver, tem tudo a ver. Para quem fala português, é muito fácil entender o que a gente quer dizer com Debianópolis, né? É um nome fácil de ser falado e tal. E eu acho que é um marco, né? Porque há muito que, de uma forma ou de outra, a gente estava querendo ter um espaço que fosse justamente o dos nossos sonhos. E qual é o espaço dos nossos sonhos? O espaço dos nossos sonhos é o que é representado por Debianópolis, ou seja, a cidade daqueles que curtem, de alguma forma, o Debian. Ou porque usam, ou porque desenvolvem, ou porque participam da sua tradução, ou porque enviam pacotes, ou porque dão cursos, ou porque acham legal a comunidade e o projeto que é muito grande, que é muito bacana e que é do mundo inteiro, né? Então, eu acho que Debianópolis tem essa capacidade, que são todas bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindes, todos bem-vindes, ou seja, o objetivo que está realmente inclusivo, essa cidade é inclusiva, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade, talvez, um pouco, digamos, anárquica, né? Porque aí não tem prefeito, não tem vereador, né? Só tem população, né? E eu acho que, se a gente pretende fazer uma comunidade, é importante saber que a gente tem uma população, né? E a população é toda a comunidade Debian, ou seja, todo mundo inquisado no desenvolvimento do Debian, de alguma forma, no prosseguimento desse desenvolvimento, e no que isso representa para o software livre, né? E esse ano, a conjunção aí, eu acho que foi bem legal, né? Porque, dia 14, a versão Bullseye vai ser considerada estável, está programado para isso, e dia 16, já tradicional, 16 de agosto, é o dia de se comemorar a existência do Debian, né? O começo do Debian e tal. Então, acho que é muito bacana. E a repercussão foi muito legal, é claro que nem todo mundo gostou, fez parte, não vejo nenhum problema em gostar ou não gostar, mas eu estou certo que a maioria diz que... Qual é a nossa proposta, né? Eu acho que tem tudo para crescer e para a gente conseguir fazer de Debianópolis um espaço saudável, alegre, divertido e produtivo para quem quer se envolver com o software livre e, em particular, com o Debian. Mas, se você usa Fedora, mas se você usa Fedora, Arte Linux, Linux Mint, Ubuntu, Manjaro, Parábola, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, sabe lá o quê? Porque fiz até uma rima. É bem-vindo também, da mesma forma, porque a gente pode congraçar na cidade de Debianópolis outras, né? O que a gente talvez tenha de forma muito clara é que em Debianópolis não se deve promover o uso da lixaiada proprietária, né? E sempre lembrando que, infelizmente, em Debianópolis há também vítimas do software proprietário, né? E, portanto, essas vítimas têm de ser acolhidas, né? Quem sabe a gente não consegue ou chorar junto ou tenta construir uma possibilidade para que essa pessoa possa se livrar do uso do software não livre, né? Se não for possível, e muitas vezes não é, por diversas imposições, né? Imposição de uma instituição bancária que você não tem condição de usar se não for com software não livre, imposição de uma atividade governamental, pagamento de um imposto, imposição porque você trabalha numa empresa que tem isso, imposição porque você estuda numa escola e te obrigam, né? Aí o nosso objetivo lá, você será certamente acolhido, né? E ninguém vai dizer que você é feio ou feia, porque tem que usar software proprietário. E mesmo que você não tenha, e que você tenha escolhido, não tem problema, você também é bem-vindo. Só lá não é o espaço para fazer disso apologia, né? Para dar valor, para valorizar, né? Mas, fora isso, é assim que é Debianópolis, eu acho. Só mais um detalhe importante, que eu acho que é importante deixar claro também, que o Debianópolis não é para ser um substituto ou uma concorrência ao que a gente costuma dizer comunidade Debian Brasil. O Debianópolis é apenas uma cidade virtual que o curso Guinul do professor Creteu, a comunidade do curso Guinul do professor Creteu e a comunidade Debianxp, para a apresentação desse tipo de evento, especificamente, né? Precisou criar, para criar um espaço, para que houvesse um espaço em comum que a gente pudesse chamar de cidade. Por que fizemos isso? Porque esses eventos, lá nos registros do Debian, no projeto Debian, são feitos em nomes de cidades, de fato. Então, por exemplo, o Debian Day, você vai lá, organiza na sua cidade, sem prestar contas a ninguém, porque você quer, um trabalho voluntário. Você vai lá, chama uma meia-doze de amigos, vai para um boteco, ou então vai para uma escola, faz alguma coisa em torno do Debian, conversa sobre o Debian, faz palestras sobre o Debian. É assim que se comemora, normalmente, o Debian Day, falando sobre Debian, fazendo algo em torno do Debian. Mas é assim, é individual, é uma coisa que você se junta com os amigos, deu vontade de fazer e faz. Você só registra ali a sua cidade, para que haja um acompanhamento. E a mesma coisa é o Release Party. O Release Party também tem essa mesma mentalidade, essa mesma filosofia. Bom, vamos reunir aqui amigos, e vamos fazer uma festinha de instalação, ou de atualização do nosso Debian. Então, você vai lá e registra a sua cidade com essa finalidade. Também não é algo oficial, não é algo formal, você não precisa prestar contas para ninguém para fazer esse evento na sua cidade. Eu e o Creteu, estamos em cidades diferentes, mas a gente queria fazer alguma coisa junto. Nossa cidade é muito maior, teria que fazer um puxadinho aqui de Osasco até São Vicente. Imagina, né? E fora que as outras pessoas que participam das nossas comunidades, também querem brincar com a gente, querem conversar sobre Debian, querem fazer instalações, fazer atualizações, tirar dúvidas. Como é que a gente pode envolver a nossa comunidade nisso? Nada mais lógico do que criar um espaço comum, né? Um espaço virtual comum, já que é virtual, é real a nossa relação, mas os meios que a gente utiliza para se comunicar são meios não presenciais, para não dizer virtuais, porque eles são reais também, mas eles são não presenciais. Então, nada mais lógico, vamos criar uma cidadezinha para a gente, né? E essa cidade tem um tamanho do Brasil e ainda pega todos os países que falam a língua portuguesa, ou portunhol, inclusive, tem lá muita gente que é de outros países nas nossas comunidades. Mas todos são bem-vindos, todos são cidadãos de Debianópolis Brasil, tá certo? E é essa inclusão que a gente quer promover. A gente não está substituindo de forma alguma a estrutura, o projeto Debian, a comunidade, as outras comunidades Debian que existem no Brasil. A ideia não é essa, a gente quer fazer a nossa festa, só isso. E que outras festas sejam feitas em Debianópolis também, né? Já que esse é o espírito da coisa. Talvez aí surja realmente algo que a gente vai conversando com o tempo. Vamos deixar a Debianópolis crescer sozinha, né? Vamos colocar ela no SimCity e ver o que acontece. E daí, o futuro é que vai dizer o que vai ser Debianópolis daqui a três, quatro eventos futuros, três, quatro meses, daqui pra frente. Mas o fato é que já é o nosso espaço em comum e a gente vai usar esse nome sempre que precisar fazer alguma coisa, envolvendo as nossas comunidades, para que elas também sejam incluídas nesses festejos. Já que não há previsão, inclusive, disso. Oficialmente, né? Globalmente, na wiki do projeto Debian. Tá certo? Bom, isso é sobre Debianópolis, repercussão, mas os preparativos, como é que estão, Creti? Eu estou aqui com o Codeberg aberto. Eu posso colocar aqui, enquanto você comenta sobre os palestrantes que já confirmaram. Você quer dar esse toque para o pessoal? Claro. Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. Claro que sim. É, a gente está super satisfeito aí com o pessoal que tem se interessado e também as pessoas que a gente convidou, né? Então, nós fizemos um convite aí para o João Heliberto Mota Filho, que é um dos desenvolvedores mais conhecidos, um dos principais desenvolvedores do Debian no Brasil. E ele topou de imediato e vai falar sobre uma ferramenta muito interessante que é o rastreador dos pacotes de Debian, do Debian, que é o Debian Package Tracer, que é uma ferramenta muito interessante e que ele considera que todo usuário de Debian deveria conhecer. E ele vai fazer lá uma apresentação disso, falar dos porquês que isso é importante, ensinar como é que usa e tudo mais, né? Eu e o Glau vamos fazer lá uma abertura, né? Como sempre, enfim, indicando lá para o pessoal tudo o que vai acontecer e tudo mais, né? O Mulin já confirmou também e a palestra dele está marcada para as 17h30. A palestra dele tem um título bem interessante que é o professor de Debianópolis, né? Está trabalhando com softwares livres nas escolas, né? Então, a proposta dele é fazer uma espécie de oficina, de laboratório para demonstrar na prática o uso de softwares livres do Debian para o trabalho do professor nessa era de ensino remoto e todas essas coisas, né? O Glau vai falar sobre o tema central de toda a nossa festividade aqui, que é que o Debian é livre. E ele vai refletir sobre isso, dizer o porquê que ele considera o Debian livre, o que que quer dizer isso, com as implicações disso e por aí afora, né? E eu também vou dar uma palestra lá que, para contar a verdade, eu estou aqui em falta com o Glau, que eu ainda não coloquei aqui o título, né? Mas eu vou colocar aí, alguma coisa a gente vai encontrar aí que possa colaborar com o pessoal, né? E lembrando também, Glau, que eu sei que você vai falar disso com mais cuidado, mas que a gente vai ter um espaço interessante para as tais palestras relâmpago, né? Então, quem tiver a fim de participar, é só se inscrever, depois o Glau vai mostrar como é que faz isso, mas são palestras, são falas, né? De cinco minutos, né? Sobre o tema que você desejar e tudo mais, né? E também já acertou conosco o TC lá da comunidade Baubacha, que teve, inclusive, conosco aqui numa live de segunda, que foi sensacional, ele vai trazer aí um pessoal da equipe dele lá, que cuidam dos servidores, do data center deles, que é todo voltado para comunidades de software livre, para comunidade da região de lá, né? Então, muito ligado à educação, muito ligado à inclusão, à promoção social e tudo mais, eu acho que também é bem bacana. Estamos conversando aí, tentando encontrar uma menina disposta a também participar aqui, né? A gente já fez alguns convites e estamos aí esperando a resposta de alguma delas, né? Porque, claro, que a gente não quer que não tenhamos a participação das meninas, né? Estamos fazendo uma força danada aqui para ter meninas junto aqui, palestrando também. É claro que sempre tem uma porção delas que estão aí, tanto na equipe quanto dentro da comunidade, das comunidades como um todo. Alguma também, né? Para deixar esta marca para esse nosso primeiro evento aqui nesta linha, né? E é por isso. Alguma coisa... Ah, esqueci de uma coisa importantíssima. O quê? Está falhando muito hoje, viu, Cretel? Agora ficou verdinho aqui. Então, deixa eu fazer assim. Vamos desligar a câmera, porque a minha rede aqui não está colaborando, né? Tá. Então, olha lá. Eu esqueci de uma coisa que eu acho que é importantíssima, né? Então, se você acessar debxp.org barra debianópolis, né? Que é o... Desculpa, é debianópolis... O sítio oficial... É debianópolis... É debianópolis... Isso. 2021, isso. Isso. Então, vamos lá, para não ficar dúvidas. debxp.org barra debianópolis 2021. Isso? Isso. Eu coloquei para o pessoal aqui, inclusive o flyer. Ah, show de bom. Então, tá bom. E aí... Ah, você já está mostrando o flyer. Então, uma coisa que a gente quer pedir, caso você possa, e eu acho que para a maioria é possível, né? Ajude na divulgação, né? Então, tem aí o site para você indicar, tem o flyer para você, sei lá, enviar aí nas suas mídias sociais, quaisquer que sejam, tá? Não tem problema, não. É no Facebook, é no Instagram, é nas nevastas... Quando é outro... Facebook, Instagram, enfim, todas as nevastas aí, não tem problema, não. E também nas livres, né? No Diáspora, e todas elas aí. Então, ajude aí na... Nas recatadas... O grupo do WhatsApp, pode mandar a divulgação. Nas recatadas e nas nevastas. Pois é, né? Então, o projeto também envolve ajudar na divulgação, né? Porque vocês sabem todos que... Isso normalmente... Ou a participação de muitas... Ou muita grana, né? Como essa segunda possibilidade não nos é possível, então a gente... É muita gente aí colaborando na divulgação e tudo. É, eu entendi o que o Cretinho falou, né? Mas eu vou falar porque deu uma boa picotada agora. Ele está dizendo que para você fazer uma boa divulgação, ou você tem muita grana ou tem muita ajuda. A gente pode contar com a segunda, porque a primeira está em falta, né? Mas é isso mesmo. Bom, eu acho que você falou de tudo o que deveria falar. Só para completar o evento, que esse é o evento só do sábado, dia 14. No dia 15, nós vamos ter, a partir das 14 horas, também uma sala como essa do GIT, se aberta. Não será feita uma transmissão, será apenas nessa sala. O endereço será divulgado. Mas ali a gente vai fazer instalações, atualizações, tirar dúvidas, à medida que forem surgindo necessidades que requeram mais atenção, a gente vai criando outras salas e vai linkando tudo lá no nosso IRC. O meio de comunicação será o IRC dessa vez, para que as pessoas possam entrar sem fazer um cadastro de nada, sem ter conta em nada. Por esse motivo, a gente escolheu o IRC para o evento, que basta divulgar um link e a pessoa já está lá conversando com a gente. E aí, pelo IRC, a gente vai coordenando o trabalho nessas salas. E esse é o trabalho, vai ser o dia da mão na massa, de fato. É o dia 15 de agosto, que fica entre os dois eventos, as duas efemérides do Debian. Essa primeira, o release do Bonsai, e a segunda é, na segunda-feira, é o aniversário do Debian. Aliás, é engraçado, porque todas as efemérides importantes desse ano caíram na segunda-feira, então já são assuntos de live de segunda também. E é por isso que essa não vai ser a exceção, e a gente vai fazer a live de segunda para comemorar o aniversário do Projeto Debian. Também fazendo aqui um parlatório, uma mesa redonda, mas uma mesa redonda com base também em perguntas e respostas, de participação de vocês aí pelos chats, e dirigindo perguntas aos participantes, que também a gente vai divulgar, isso vai ser divulgado no dia mesmo, que depende muito da disponibilidade de cada um. Mas, enfim, será também o encerramento, o debate, o debate não, a discussão e o encerramento desses três dias de comemoração em Debianópolis. Eu tinha uma outra coisa para falar, assim, as palestras relâmpago, eu estou na dúvida de qual seria a melhor forma, mas eu confio o suficiente nas duas comunidades para oferecer um pad, um pad como esse daqui, que a gente vai ver daqui a pouco, onde vocês vão lá e deixam o seu nome e e-mail, no mínimo, ou um meio de contato, para que a gente possa confirmar para você a participação nesse horário. Eu acho que isso aí seria uma boa solução. A gente vai discutir e divulga o link qual a melhor solução técnica para que vocês possam, de fato, participar. Outra opção seria, no dia, às oito e meia, vocês que estão acompanhando pelo chat, vão lá e falam, eu quero falar cinco minutos, manda o link para mim, a gente manda o link, você vem, entra e fala cinco minutinhos sobre o que você quiser em torno do evento, em torno da sua experiência com o Deben e coisas do tipo. Está certo? Alguma observação sobre isso, Cretil, Lívia? Alguma ideia para passar para o pessoal aqui, ao vivo? Ou a gente conversa depois? Eu acho até que independente da existência já de uma ferramenta, a gente tem as comunidades, tanto no Telegram quanto... Se alguém estiver interessado em participar como um mestrante das palestras, algum manda lá também, e também pode, a gente vai se organizando, o importante é garantir aí o seu lugar, não deixa para chegar tarde não, porque depois não vai ter o espaço. É verdade. Bom, e como sempre, depois dos eventos oficiais, que estão na grade, tem os off-grade, fora da grade, que são, aqui é claro, nossos tradicionais botecos, os papos pós-live, de sempre. A gente vai, continua batendo papo, enquanto vocês quiserem bater papo, numa salinha como essa aqui do JITS, e depois dos eventos, da programação oficial terminar, e todos também vão estar, já estão convidados. Os botecos em Debianópolis, fecham quando o último cliente sai. Então, enquanto tiver cliente ali, no boteco, o boteco está aberto. E, felizmente, isso pode ser feito sem sobrecarregar ninguém, sem explorar nenhum trabalhador, coitado, que está ali esperando para ir para casa. Ali é a vontade. Bom, isso encerra o primeiro ponto da pauta de hoje, porque hoje nós somos filhos de uma pauta que fala sobre os preparativos para Debianópolis, as inscrições para o palestro relâmpago. E eu vou pular um outro assunto para conversar com a Lívia um pouco sobre como está o movimento dinheiro público, software público, até o ponto que você sabe informar para a gente, Lívia. não precisa se preocupar com precisão oficial e de uma porta-voz do movimento. É que você está acompanhando mais de perto só. É, assim, a gente até que não evoluiu muito de lá para cá. O que tinha ficado decidido na última live? Era a construção de um documento para levar para a coalizão de direitos na rede, que já é uma coalizão de... Deixa eu ver. Acho que 41 organizações coletivas e já é uma organização bastante forte, bastante presente, atuante no Congresso, no meio político e tudo mais. Então, a ideia era a gente tentar se juntar a eles para levar a nossa causa, né? E aí a FABES, né, já tinha uma carta modelo pronta que ela tinha elaborado há uns dois ou três anos atrás, em busca de que os políticos, na época das eleições, né, que os candidatos assinassem uma carta de comprometimento com o uso de software livre em instituições públicas, né? Então, a gente não mudou essa carta, enviamos esse mesmo modelo de carta, porque já estava bem atual ainda com os tópicos que a gente sempre costuma abordar, né? A gente sempre costuma conversar. E aí quem levou foi a Jana, a colisão de direitos na rede foi dia 29 do mês passado, e a Jana é uma pessoa que já é integrante de um dos coletivos da colisão, e aí se propôs a levar a carta para apresentar a nossa proposta para as outras organizações, ver o que elas acham, se elas têm alguma coisa para contribuir, né? E aí, assim, e se for necessário, o que a Jana disse, é que a gente, ao invés da gente só entrar com a carta e com a ideia, que a gente entre como um coletivo junto da colisão para defender a causa do software livre. E aí, uma coisa que a gente ainda tem que discutir é que a SL já faz parte, né? Da colisão. Se talvez não fosse interessante a gente entrar, né? Nesse dialogar com eles e inserir o assunto do software, dinheiro público, software público, né? Através da SL, ou então, realmente, nos inseriria nesse meio através desse grupo de trabalho que se transformaria num coletivo. Aí, a reunião foi feita, né? No final do mês passado, e, por enquanto, ainda não temos nenhum feedback. A Jana, eu conversei com ela hoje, ela está com alguns problemas de família e ainda não pôde reportar o feedback das organizações a respeito da nossa ideia, né? Bom, eu acho que é só isso. Uma outra questão também que surgiu no grupo seria sobre levar esse projeto também para dentro da... conversar com a Free Software Foundation da América Latina a respeito desse projeto, para ver se eles podem entrar de alguma forma, contribuir de alguma forma, dialogar com eles. Mas isso também ainda está em conversa. E também, e uma terceira ação também seria conversar com alguém da... OSI. OSI, é. Movimento Open Source. Então, nós temos essas três ações aí. A de... A da coalizão já foi dado o primeiro passo e aí, dependendo do feedback deles, a gente vai agendar uma reunião com eles, uma reunião aberta para conhecê-los melhor e para ver como é que a gente vai vai agregar ali, como é que a gente vai entrar naquela... na coalizão. o Sadi quer falar a respeito, já que você até citou a SL, né? Pode falar, Sadi. Fica à vontade. Eu vou... Eu precisava fazer só um gancho, Blau, com a pauta anterior, mas tu já vai entender o meu contexto. Eu acho que essa iniciativa de vocês, de a ideia de criar o Derenópolis, é sensacional porque ela justamente contextualiza, traz para a nossa atualidade toda uma dinâmica nova que a gente está vivendo, as pessoas estão vivendo pós-pandemia, mas também pós-muita tecnologia na vida da gente e é preciso romper fronteiras. Nós precisamos cada vez mais universalizar o nosso pensamento e a nossa ação. Então, eu acho que essa iniciativa é extremamente bacana e eu queria dizer que a SL tem um carinho muito grande pelo Derenópolis, pelas comunidades todas, mas eu particularmente sou usuário de Derenópolis há 20 anos, já experimentei outras distros e também volta e meia faço isso por gosto, porque quero conhecer, mas eu permaneço um usuário de Derenópolis historicamente. Mas como a SL, como a Associação Software Livre, a gente tem uma preocupação sempre de dialogar com todas as comunidades e fazer exatamente esse movimento que me parece que está de novo na hora da gente retomar, que é o de unificar, de ampliar, de construir um guarda-chuva onde todos nós estejamos embaixo dele de mãos dadas e fazendo reflexões e enfrentamentos. Então, eu quero muito que a ideia maravilhosa de vocês vingue e repercuta, inclusive, criando muitas outras polis, porque tem muitas outras distros e tem muitas outras softwares livros que já fazem comunidade significativa nesse país e todos eles precisam se promover e a ESL vai ajudar nisso no que puder. Esse debate sobre a questão de uma agenda na política é muito antigo para a ESL. A ESL, desde o princípio, só para vocês, só para lembrar aqui quem está nos ouvindo, vocês certamente sabem, mas lembrar quem está nos ouvindo, a ESL, ela promoveu 20 anos atrás a lei de software livre. A lei de software livre foi construída em um debate, a luz e a sombra lá dos primeiros fóruns internacionais de software livre que a gente produziu e dialogou com o parlamento, dialogou com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, produziu a primeira lei de software livre que logo inclusive depois, alguns anos depois, foi questionada por um partido da direita que entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Essa ação durou mais de uma década, foi ao Supremo e o Supremo estabeleceu que essa ação era errada, estava equivocada e deu legitimidade para a lei de software livre que nesse momento com uma avaliação do Supremo inclusive passou a ser uma lei de abrangência nacional, de entendimento, de compreensão de que no Brasil inteiro poderia ser isso. Ela, enquanto, durante essa década ela evoluiu, ela avançou também para o Estado do Paraná e mais alguns outros municípios no país, ela veio agora recentemente a ser abolida, a ser tornada sem efeito no próprio Estado do Paraná, apesar do movimento inclusive impressionante de software livre que a gente tem no Paraná. Nós temos, inclusive, um evento fantástico que é o Atinoé, mas, mesmo assim, a visão míope da gestão política do Paraná e a subserviência e a lógica proprietária acabou rompendo com isso. É algo que a gente precisa reconstruir, isso não é uma luta acabada, são etapas, são embaixas. É uma luta constante, né, Sadi? É uma luta constante, É uma luta permanente. Ela não acaba nem quando você ganha, não acaba nem quando você ganha a causa, nem quando você sofre um revés desse aí como está acontecendo no Sul. Então, é uma luta constante. Desculpa te cortar, é que isso é importante. O Sul tem uma situação ainda mais patética porque ninguém questionou a lei até hoje, a lei existe tanto no estado do Rio de Janeiro quanto na capital Porto Alegre e, apesar disso, o governo do estado do Rio de Janeiro atual simplesmente ignora a lei, acaba de fazer um acordo com a Microsoft que implementa Teams, Office 365 e Outlook a partir da Companhia de Processamento de Dados do estado do Rio de Janeiro do Sul para todas as secretarias e órgãos. E já tinha feito o acordo, o acordão com o Google para entregar a plataforma educacional do Google para as escolas. Isso no início da pandemia no ano passado. Então, nós estamos vivendo uma crise muito grande nesse sentido de falta de percepção, de perda da soberania e várias outras questões que eu não vou gastar aqui o tempo nosso com isso, mas só para dizer que a gente dialoga, a gente ajudou esse movimento da SL, ajudou a criar outros movimentos como esses que a gente vê por aí que estão com uma força muito legal, com um ânimo muito bom e acho que a gente precisa sim somar esforços, a gente é parceiro nisso a qualquer tempo para poder levar adiante esse debate. Nos organizar um pouquinho mais, buscar alguns recursos, isso tem sido uma carência para todos nós e a gente sabe disso, isso não é uma 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 não é má fé, é um dado de realidade, a sociedade está empobrecida, as instituições estão empobrecidas consequentemente e aquelas, inclusive, que dependem de uma perspectiva de valor, valor moral, valor institucional, são mais convalidas ainda. Então, a gente precisa, é uma outra dimensão pela qual a gente precisa continuar esse debate, esse gancho. Eu não vejo, por exemplo, que uma Debianópolis faça sentido se não fizer sentido com uma cidadania muito consciente do seu papel e da sua dimensão de importância na construção da democracia, na construção de valores coletivos, de compartilhamento, colaboração. Então, eu fico muito feliz mais uma vez por conta disso, porque são ações como essa que estão fazendo falta. e já tivemos muitas propostas de textos que se perderam no passado e acho que não é muito difícil fazer o texto. Hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm capacidade de contribuir para a gente produzir bons textos. O que falta mesmo é o movimento organizado. Acho que isso, sem dúvida, é o que faz a diferença. Existem alguns movimentos organizados, a própria SL saiu um pouco do cenário por conta da crise, por conta das dificuldades que todos enfrentamos, mas continua disposta ao embate, continua interessada em ajudar, em fazer crescer essa... Eu até acabei de promover a construção de uma campanha lá no Apoia-se também. Quem quiser pode encontrar lá, é fácil, é só botar software livre e vai encontrar a campanha. E é para justamente a gente retomar com o mínimo de apoio, retomar ações que possam potencializar esses esforços que todos aqui fazemos e que muitos outros fazem e que se a gente unificar, reunir isso tudo, vamos ter uma potência muito grande. E sobre as questões da carta ainda, viu, Olivia? Vocês estão me ouvindo? Está tudo certinho? Está, né? Sobre a questão ainda da carta, eu acho que é importante a gente reforçar o papel dessa... Não é unificação, eu detesto pensar em um movimento unificado, uniformizado, eu não gosto muito dessas palavras, tá? Dentro do contexto que eu vou dizer agora, mas pensar justamente, refletir um pouco mais sobre o aspecto da importância de trabalharmos juntos em relação a isso. Imagine, eu vou fazer uma caricatura aqui da situação para explicar o meu ponto de vista. Imagine que é muito importante esse compromisso, é muito importante você tentar fazer com que os congressistas, enfim, os legisladores assumam, os candidatos, né? Assumam o compromisso em relação ao software livre, mas imagina que a Free Software Foundation Latinoamérica, que tem representação no Brasil, que tem representantes no Brasil, chega e faz o seu próprio movimento e manda para os candidatos. Aí chega um outro coletivo, faz e apresenta uma carta para o candidato. Aí a SL, que não conversa com os outros, também chega e apresenta outra carta. Quer dizer, no final das contas, esse candidato vai receber três cartas, quatro cartas, cinco cartas e qual delas ele vai assinar? Ou vai assinar todas e não vai cumprir com nenhuma delas, ou vai olhar para você e vai falar assim, rapaz, mas vocês são realmente desunidos e desorganizados, acabei de receber três, quatro cartas aqui falando a mesma coisa. Então, eu estou simplificando, estou fazendo uma caricatura para demonstrar que é o momento de reunião, é aquela reunião mesmo, não é unificação. Cada um com a sua própria ideologia, cada um com a sua própria mentalidade, com a sua própria opinião em relação ao que é ético ou não é ético, o que é certo e errado, mas há um trabalho a ser feito e todos esses grupos trabalham e têm interesses em relação ao software livre. Eu também, por exemplo, me incomoda muito pensar em alguém da OSI estando junto com a gente. Me incomoda demais, vai contra tudo que eu defendo e eu tenho uma memória em relação ao papel da OSI na tentativa de destruição do software livre. No entanto, as pessoas não são a OSI, sabe, as pessoas que vão chegar e vão trabalhar juntas não são a OSI, não são necessariamente simpatizantes dessa filosofia toda, dessa mentalidade toda, enfim, e vão chegar e vão redigir juntos uma carta de comum interesse. Não é uma questão de você dar aval ao comportamento XYZ. Então, eu vejo essa importância da reunião. E eu digo até reunião porque houve momentos em que todos nós estivemos unidos em relação a esse propósito e com o tempo às vezes a gente se afasta, se aproxima novamente e nesses momentos de aproximação que hoje seria um deles é onde acontecem as reuniões, né, em torno de objetivos. Eu acho que isso é muito importante. Que venha o rapaz ou que era um rapaz que vocês haviam citado, né, que trabalha com a Open Source Initiative, que venha o pessoal lá da FSFLA, que venha o pessoal da ASL e todos juntos trabalhando. Isso até que não está em associação nenhuma. Nós aqui estamos dispostos também, estamos abrindo o canal, né, nós temos visões totalmente diferentes de pessoas de certos grupos, mas os propósitos do grupo, os ideais do grupo, esses para mim estão, superam qualquer outra coisa, entendeu? Quer dizer, esse é o meu ponto de vista. Eu imagino que seja importante a gente fazer isso até para que algo de concreto seja feito e seja realizado, né. Afinal de contas, uma carta dessa não há concessão nenhuma de nada. É um objetivo muito claro. Nós queremos, num plano mais global, que seja enfatizada a importância de se adotar software livre em serviços públicos como software público, de uma forma geral. que haja investimento em desenvolvimento de software público, que haja interesse em utilização de software público, sabe? E a gente não está transcendendo nada além disso. Eu acho que isso exige uma força que só mesmo com uma reunião de vários grupos a gente vai conseguir alcançar, tem alguma chance de conseguir alguma coisa. Não é nem que vai conseguir isso, não é certeza, né. Mas, enfim, é o que eu imagino. Mas fique à vontade para discordar de mim? Não, eu compartilho do mesmo pensamento que você. Eu acho que é o momento, ainda mais nesse momento que a gente está passando agora, a gente realmente precisa unir forças, pensar no nosso mínimo comum e deixar de lado, né, nesse momento algumas divergências, porque a situação, né, a política do país está gravíssima, né. Então, acho que não é o momento da gente ficar pensando nas nossas diferenças, sabe? Acho que é o momento da gente pensar no que a gente tem de igual, né, em comum. é por isso que até que eu comentei que talvez ao invés da gente entrar para a coalizão como um coletivo, talvez a gente, eu já tinha até comentado isso com o Sadi, né, que a gente entre como um grupo de trabalho da SL, entendeu? Para mim, mas aí isso é uma coisa também que tem que ser decidida, né, lá dentro da... Do grupo, né? Desse grupo. Mas, assim, a minha opinião pessoal é de nos reunirmos, né, de a gente se dividir e a gente se reunir. Até porque... Oh, falamos a mesma, né? A gente fala a mesma coisa. Eu vou desligar, o Cretinho agora continua. Vocês estão fazendo um jogrão. É, o jogrão aqui, parece que foi combinado, né, mas, enfim, não há dúvida, o Blau tem razão, a Lívia, que comentaram isso, né, a gente tem que estar unido por aquilo que a gente tem em comum, né? E a gente vive num momento, inclusive, que é assim, se você é minimamente civilizado, se você é minimamente cidadão, não tem como estar de outro lado, né? Temos dois lados, o lado da barbárie e o lado da civilização, né? Então, eu acho que todos aqueles que estão na civilização, não obstante um monte de diferenças, nesse momento, a gente tem que estar muito unido mesmo, né? E realmente deixar para lá essas diferenças que são, se comparado à barbárie que está do outro lado, essas diferenças se tornam mínimas, né? Por maiores que a gente, quando está só dentro da civilização, acha que as diferenças são grandes, né? Diante da barbárie, essas diferenças são mínimas, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito patente e o nosso futuro como pessoas, não como usuários ou ativistas do software livre, mas, nesse momento, o nosso futuro como pessoas, como nação, né? Sob o ponto de vista da nossa convivência e tudo, tem que estar muito ligado nisso. A gente realmente está passando por um momento bastante conturbado, né? Amanhã a gente vai ter uma demonstração que, para quem é saudoso, vai ser maravilhoso e vai ter um bocado de gente virando no túmulo, no túmulo, porque o grileiro está resolvendo colocar tanque na rua, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. A gente está muito frouxo, eu sou velho, eu conclamo ao jovem que se manifeste, né? Essa história de tanque na rua tem que ficar para trás e a coisa está muito, muito, muito grave. É verdade. E, Lívia, em relação ao que você falou, é muito importante, sim, até porque, agora o meu até porque, Cretil, até porque o pessoal que não está nem aí para isso, esse pessoal, sim, está unificado unificado em relação a uma ideia, sabe? Para eles, é essa ideia de exploração de mercado e de faria pouco o meu pirão primeiro, sabe? Aquela coisa do lobista. Isso é uma realidade para eles, já é alguma coisa estabelecida, é assim que funciona na cabeça deles e não há discussão, não há divergências. A única divergência é quanto à parte de cada um. A gente está falando aqui de decisões sobre que software utilizar no serviço público como software público, que acaba não sendo público, porque um Teams desse não é público. A definição de software público, inclusive, que o Cretil passou para a gente quando a gente fez a conversa sobre a carta, foi muito interessante, porque ele colocou isso. A partir do momento que uma agência do governo, uma instituição governamental chega e adquire um software proprietário, aquilo que é para ser um bem público, deixa de ser automaticamente, não é mais um bem público, não é algo que pertence a gente, que não é uma coisa pública. O Sadi quer falar também sobre isso. É um complementar, Blau, dizendo o seguinte, eu esqueci de falar, mas isso é tão grave quanto, essa barbárie que tem atingido a sociedade de cabo a rabo, ela agora começa a atuar, não agora, mas ela atua também sobre o nosso patrimônio intelectual, sobre a nossa soberania, sobre a nossa capacidade de pensamento, de construção. Essa decisão absurda de só lembrar também o método, o método foi quando começou a pandemia o ano passado, simplesmente ofereceram graciosamente uma quantidade bem significativa de licença que um ano depois, março desse ano, o Estado foi convidado a assinar. Como, evidentemente, depois de um ano, uma quantidade muito grande de pessoas que estavam trabalhando com o Teams, em cima do Teams, usando o Teams como ferramenta de trabalho para o home office, não podiam deixar de abrir mão dele, não podiam abrir mão dele de maneira trivial, isso foi muito fácil convencer a usar esse tipo de solução. Pacote Microsoft que veio com todo o resto junto, obviamente. Mas o que eu ia comentar de grave, gravíssimo, é que ao mesmo tempo que isso acontece, simplesmente virou a chave e se abandonou um projeto chamado Expresso, construído, uma construção que inclusive é nacional, de um software livre para correio, catálogo e agenda, utilizado largamente no país, utilizado por diversos governos, utilizado pelo CERPRO, Serviço Federal de Processamento desenvolvido também muito pelo CERPRO, e isso simplesmente não há sequer uma sinalização do que fazer com isso, simplesmente isso hoje, exatamente hoje, o outlook passou a vigorar e o Expresso foi desligado, exatamente hoje. e com o Expresso nós já estávamos fazendo a interface de maneira bastante satisfatória do Rocket Chat, na verdade, do Jitsi, do Rocket Chat, e isso também vai, daqui a poucos dias, vai ser encaminhado para desligamento, porque a solução de mensageria do Teams vai suprir essa lacuna. as pessoas inclusive têm usado bastante e usado com muito pouca resiliência, com muito pouca resistência, perdão, o Rocket Chat e a impressão que dá é que é uma ferramenta que poderia, inclusive, dar conta dessas questões, porque o Rocket Chat poderia permitir, já tinha o Jitsi embutido, inclusive, articulava com o Jitsi e podia fazer as nossas reuniões, as nossas lives todas de trabalho como desde o início. Mas, infelizmente, vocês sabem que as forças que defendem essas iniciativas e esses negócios são maiores do que nós mortais. Então, apesar de a gente ter falado isso e ter apontado para isso, isso andou a passos largos nesse último ano. é mais grave do que parece e eu acho que isso só torna mais relevante também a nossa unidade agora, a nossa união e a gente perseverar em ações que produzam resultado. Eu considero essa uma ação extremamente importante no médio e longo prazo, porque se a gente começar um processo agora de produzir alguma consciência lá na base de candidatos a vereadores, de candidatos a deputados, de candidatos a prefeitos, isso tudo foi a campanha passada que a gente perdeu o time, mas agora para a próxima campanha. Deputados estaduais, deputados federais, senadores também da República que poderiam estar com uma informação mais qualificada a respeito do que significa softwares livres para a soberania, para o desenvolvimento econômico desse país, inclusive, talvez daqui a uma década e uma década passa rápido, talvez a gente consiga resultados muito legais lá na frente. É, tem que começar agora, né? E o desafio é exatamente esse que você falou. Agora, você imagina um pessoal que já arma esquemas para poder negociar vacina, enquanto você tem aí mais de meio de um milhão de mortos e faz esses esquemas sem o menor pudor, agora imagina com algo que não recebe atenção que deveria receber pela sociedade que é também o software livre, né? Então, o software público que seja, então você vê o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente e não vai ser com uma carta apenas que a gente vai resolver. Isso aí, como você falou, é o trabalho inicial e é engraçado, né? É um reinício, né? É um reinício porque isso já foi feito, isso já aconteceu, isso já houve uma geração aí de eleitos, né? Que tiveram acesso a essa informação e tudo, só que não foi feito nada para institucionalizar a coisa, né? Para tornar aquela, isso algo que é uma política de Estado, um projeto de Brasil, coisas do tipo. Então, é recomeçar do zero, é trabalhar dos escombros mesmo do que sobrou, né? Basicamente é isso. A vantagem em relação a 20 anos, Sadi, eu imagino, é que há 20 anos o software estava sendo desenvolvido, né? E tem muita coisa feita que a gente nem sabe. Tem muito software bacana já sendo utilizado, já sendo, que já foi muito bem trabalhado e fora essas coisas que estão surgindo nessa última década, né? Que com os recursos como, por exemplo, o Rocket Chat e Jits e outras coisas que estão à disposição da gente hoje em dia. e não estavam na época. Então, quer dizer, tem um recomeço também na parte, vamos dizer assim, mais na parte de consciência, na parte de ação, de vontade política e coisas do tipo do que tecnológica. No passado foi uma coisa um pouco mais tecnológica, mas ainda existe essa necessidade, claro. Mas se a gente não trabalhar o lado político hoje, a gente está perdido. Daqui a 10 anos não vai ter nada mesmo. Entendeu? Não é o... Esse é o momento de atuar, de trabalhar, eu imagino. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou já podemos seguir adiante aqui na... seguir em frente aqui com a pauta? Mais algum comentário? Bom, silêncio deve significar não, né? Então... Não, o último comentário, o comentário blau é dizer para a Lívia, não, é dizer para a Lívia que sim, vamos fazer o grupo sim, embaixo da ASL para dialogar com todo mundo, sem problema nenhum. E eu acho que é fundamental retomar esse tipo de trabalho, porque esse é um trabalho que a associação sempre fez, inclusive. Maravilha, então aí, já está alguma coisa para a gente agendar aí, viu, Lívia? Está ótimo, vamos começar a conversar a respeito. É isso aí. Seguindo em frente, mudando um pouco de assunto, ainda no mesmo assunto, hoje, como eu já disse, é a live de segunda número 90, portanto, faltam 10 lives apenas para a live de segunda, número 100, 100 lives, porque, puxa vida, quando eu penso nisso, a gente está até cansaço. E alegria também, porque no final das contas, caramba, como que a gente consegue fazer 100 lives, né? E eu pensei numa forma de comemorar que não é muito diferente do que a gente vem fazendo, mas deixar a coisa um pouco mais animada aqui. Eu vou mudar aqui a aba do navegador para mostrar para vocês o Rise Up Pad que eu criei para justamente fazer essa proposta para vocês. A live que vem já está definida, não precisa, enfim, de nenhuma sugestão a respeito, porque será o encerramento do evento Debianópolis 2021, né? Release Party e o Debian Day que a gente vai comemorar nesses três dias encerrando numa live de segunda. Aliás, eu cretei outra coincidência, né? A live de segunda número 100 também vai cair numa segunda. Olha que coincidência. Você já viu que dia é para ver qual é a FMN? Não, ainda não vi a data, não. Até porque eu só me toquei disso hoje. Quando fui, opa, já é a 90, então vamos comemorar, vamos botar uma alegria nessa bagaça aí. É o seguinte, eu gostaria muito que os temas das lives de 92 a 100 fossem propostos por vocês. aliás, eu gostaria até mais se vocês que vierem a sugerir os temas das lives também se dispusessem a falar sobre esses temas nas lives. Isso é importante para a gente. Aqui, eu bato sempre nessa tecla de que nós somos uma comunidade, nós trabalhamos uma comunidade ou pelo menos estamos construindo uma comunidade. Então, a participação de todos ela é muito bem-vinda. Então, a gente está aceitando as sugestões, eu criei aqui um link para o Raizepad, eu já divulguei nos grupos, mas eu vou colocar de novo no chat da Matrix. Deixa eu colar aqui, copiei, colei, olha só, é só chegar lá e dar a sua sugestão. Se você puder participar da live que você está sugerindo, depois a gente vai organizar os temas, mas se você puder participar também falando sobre o tema proposto, melhor ainda. Como é que funciona aqui? Basta chegar e incluir tópicos que você gostaria de sugerir. Temos uma sugestão aqui já do Alberto Torres, lá do nosso grupo do Telegram, que me procurou, está com ideias sobre grupos de trabalho, olha só que interessante, e quer discutir isso numa live segunda. Ele colocou, eu coloquei aqui, na verdade, ele colocou, e eu só corrigi o título, que é para a live de segunda número 92. mas, se você quer mais cedo um outro tema, é só chegar aqui agora, e colocar um outro asterisco e fala, meu tema, meu tema preferido, preferido, caramba, eu estou digitando de longe, é esse. E aí, coloca também, que seria mais imediata a apresentação desse tema, você tem o interesse ver isso antes, então, você coloca lá, live segunda 92, meu tema preferido, e até, se possível, se você quiser, coloca seu nome aqui. Se você não quiser colocar para a live de segunda 92, você faz a mesma coisa em qualquer uma das outras edições que já estão marcadas aqui no documento do RisePad. E se você tiver uma proposta muito genérica, que você não sabe nem se vai caber para uma live de segunda, o que você pode fazer é chegar aqui no final do documento, como o Alberto fez, colocar um título para a sua proposta, o seu nome, e aí embaixo, aqui, você descreve a sua ideia, tema, nome, ideia. E aí, você vai fazendo a sua ediçãozinha aí. Então, é assim que funciona, é só você colocar. Se você puder vir aqui nesse cantinho superior direito, onde tem essas pessoinhas, você vem aqui e coloca o nome para a cor da sua edição. O Aloysio já colocou o nome dele aqui na cor cinza, tá? Então, o Aloysio já está utilizando o RisePad e assim a gente consegue identificar quem está falando, quem está escrevendo também. É uma forma de identificar, é um apelido, não precisa ser nome real, você não precisa se preocupar com a sua privacidade, basta criar um nome aqui para fazer também a sua sugestão. se você quiser, isso não é obrigatório. É só para facilitar o meu trabalho depois de entrar em contato, oi fulano, você sugeriu tal coisa, que legal, vamos conversar sobre isso, você está afim, entendeu? Mais para essa finalidade, tá? Não é obrigatório deixar o nome. Então, isso aqui seria a nossa forma de comemorar a live de segunda, as 10 lives para a live de segunda número 100. Lives feitas por vocês. Diga. a contagem progressiva, né? Exatamente, é uma contagem progressiva, a gente está avançando, a gente não está retrocedendo, né? Porque depois da série tem um antecedido. fiz os cálculos aqui e a centésima live de segunda vai cair no dia 18 de outubro. O que para mim já é muito especial, porque é dia do aniversário do meu pai. Olha só, é porque... Assim como também eu pesquisei aqui, dia de nascimento de grande hotelo, também dia do médico, dia do pinguim. Tem um monte de coisa aí no dia 18 de outubro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adiar a live número 100 para o dia 26 de outubro, que é uma terça-feira, ele não vai cair numa segunda e vai ser uma efeméride importante também. Afinal de contas, isso é meu aniversário, dia 26 de outubro, né? Então... Posso dar uma sugestão para esse pédio? Olha quem entrou aí, eu não vi, o Aloysio. Salve, Aloysio. Salve, salve. Boa noite, pessoal. Eu queria sugerir, vocês acham interessante colocar as datas dessas lives de segunda aqui no pédio para quem for colocar uma sugestão de tema, saber se é um dia adequado ou não, já bateu no olho. Tipo, agora o Cretil falou que é dia 18 a live número 100, certo? Isso. 18 do... 18 do 9... 18 do 10, perdão. Então eu ia colocar um tracinho aqui, 18 do 10, que eu já sei que é dia 18 do 10. Não sei se você acha que é interessante ou não. Porque eu fui olhar e falei, que dia que eu quero sugerir? Não sei. Eu fui pegando cada um e colocando no calendário. Porque pode não ser fixo. Pode ser que elas não sejam fixas. É, vamos colocar assim, em princípio seriam essas datas, né? Então, 11 do 10, 18 do 10, e assim, por isso e por diante. Mas vai que uma dessas semanas por algum motivo técnico a gente não consegue... Pode não rolar, né? Não rola, isso aí pode mudar um pouco mais. Enfim, essa... Uma previsão. É uma previsãozinha básica, né? Em princípio seriam essas datas. Bom, o Aloysio já está editando. Está vendo que legal esse Rise Pad? Dá para a gente trabalhar colaborativamente o documento. O Pad é sensacional. Né? Bem legal para trabalhar. Por isso que eu sugeri também para fazer a inscrição na... na... nossas palestras relâmpago do sábado, dia 14, né? Então, seria uma forma também da gente se organizar. Vocês... A gente vai decidir e vai divulgar o link, tá certo? E a gente está conversando também na comunidade, como o Kretilf lembrou. Então, a coisa não é... é organizada, mas não é com aquela formalidade, aquela rigidez, né? Férrea de eventos muito maiores, muito mais complicados de organizar do que o nosso, né? A gente está aqui em família. Nós somos todos cidadãos de Debianópolis. Então, é isso que importa. Maravilha. Aloysio, já que você está por aí, você estava acompanhando a live ou chegou agora mesmo? Eu cheguei agora mesmo. Eu acompanhei o que era a proposta da live, entrei ali no chat para dar uma olhada, estava um pouco parado, aí eu estava fazendo outra coisa em outra reunião e agora eu consegui chegar. Ah, legal. Então, a gente já conversou aqui sobre os outros tópicos da pauta, né? E a gente está nesse último tópico que é justamente a live de segunda número 100. E aí eu falo com vocês em primeira mão também com vocês aí do chat, vocês que estão assistindo depois a gravação, já não vai ser mais em primeira mão, já vai ser em primeira mão adiada. Eu estou vendo aqui que a Bárbara está dizendo que o aniversário dela é dia 11 de outubro, é live software livre para as crianças, a gente pode fazer. Olha que legal. Desligar o Expresso, que triste notícia, por mim chat ao vivo, fica repetindo minha mensagem, está aí também. Não, aqui está tudo normal, viu Bárbara? Compartilhe conosco, as nossas instituições, Boas noites, o Alontra, e Enibal já está aqui desde o início também com a gente, boa noite Enibal, eu não olhei muito o Pedro Portales também está aqui, eu não olhei muito o chat, porque de fato a gente estava aqui numa conversa que, muito envolvido numa conversa que estava, enfim, dizendo respeito diretamente a gente, olha o Robson PC também, no chat da Matrix, mas enfim, pensando nessa coisa da live, eu estou pensando seriamente em fazer uma proposta para vocês, já não é de hoje, mas eu acho que essa oportunidade, nós temos aí dez semanas para pensar e discutir esse assunto, chegar a uma conclusão, todo mundo sabe que eu sempre quis mesmo que esse trabalho que a gente faz aqui no DebXP e agora também envolvendo outras comunidades como o curso Ignudo, o professor Creteu, e outros que já passaram por aqui e que continuam sendo comunidades queridas, como até a comunidade fedora, eu já citei isso no aniversário, que deu uma força muito grande para a gente e de lá vieram grandes amigos dessas nossas relações à distância, mas enfim, a gente aqui é uma comunidade e essa coisa de nome é muito engraçada porque os nomes às vezes prendem a gente a algo que só faz sentido em um determinado momento e que faz sentido preservar por uma questão histórica, mas que já não reflete mais o que a gente faz. Eu vejo o DebXP hoje como o meu trabalho que continua sendo, o maluco que utiliza o Debian, faz experimentos, agora resolveu que também vai compartilhar aulas sobre Shell, sobre programação de uma forma geral e outros assuntos, outros softwares que são mais a ver com o tal do DebXP, experimentos com o Deb, são experimentos que por acaso eu faço utilizando o Deb, eu poderia estar usando qualquer outra distribuição, enfim, mas o lado comunidade da gente é que agora começou a me incomodar um pouco estar associado ao nome DebXP, porque deixa tudo muito centralizado, muito centralizado, primeiro, num trabalho de uma pessoa, por mais que a gente envolva os outros, como numa live de segunda, ou daquilo que eu faço ou deixo de fazer no meu canal do YouTube ou no canal do Odyssey ou no meu blog, fica meio misturada a coisa. E eu queria que esse trabalho que a gente faz e que chama hoje de comunidade DebXP, tivesse uma vida própria, tivesse, eu sempre quis isso, que ele não fosse mais gerido por mim, mas pela comunidade, eu queria que a gente tivesse esses recursos que hoje eu coloco lá no servidor, o blog comunitário, o Wikis, enfim, outras coisas que a gente oferece, fórum, que isso fosse gerido por vocês. Eu já dei um pequeno passo nesse sentido, o Aloysio e a, o Creteu é óbvio, mas o Aloysio e a Lívia, por exemplo, são hoje membros da equipe da live de segunda. Meio que na pressão, né Aloysio, você foi meio que forçada a ser membro da equipe live de segunda, mas já existe uma equipe trabalhando a live de segunda, entendeu? Já existe uma equipe que tem esse objetivo. Acho que, como é que é o nome dele mesmo, que está aqui, o Alberto Torres meio que adivinhou a minha intenção antes mesmo de eu divulgar isso, que ele está falando em grupos de trabalho. O que você chama de grupo de trabalho aqui, Alberto, é o que eu chamo de comunidade, mesmo se organizando para fazer as coisas. Hoje a gente tem um hackerspace, por exemplo, ideia maravilhosa do nosso amigo Juca, do Cretil. Está rolando lá, toda sexta-feira, 8 horas da noite, tem lá uma reunião do hackerspace e as coisas estão acontecendo. E isso está sendo autogerido, ou seja, o Cretil e o Juca vão fazer até o hackerspace está aberto, está fechado, a gente entra lá, fala o que tem que falar, conversa o que tem que falar, faz a escovação de bits que tem que fazer e encerra. Eu particularmente nem participei ainda de nenhuma dessas reuniões, a não ser da criação do hackerspace, logo, site, essa coisa toda. Entendeu? Mas é uma coisa que está sendo autogerida e assim eu gostaria muito de pensar em formas de trazer vocês para a administração da comunidade da BXP. Nem que seja para desvincular de problemas pessoais ou até desvincular de trabalhos que às vezes não tenham a ver com a comunidade da BXP da minha pessoa. E aí a gente se divide para fazer coisas de fato pela comunidade em nome de uma comunidade, não mais em nome de uma pessoa. É isso que na descrição desse vídeo eu estou chamando de descentralização. Então, a minha pergunta que é o que está ali na descrição do vídeo é será que não está na hora da gente começar a pensar numa descentralização da administração da comunidade da BXP? Será que a gente vai continuar utilizando esse nome? Eu não estou dizendo que é ruim o nome. Eu estou falando em relação a mistura de ideias. O nome pode continuar sendo esse. Isso tudo depende da comunidade porque chega um ponto que não é mais meu. Se você pensar bem, essa comunidade não é mais a minha comunidade. Essa comunidade é nossa e não é minha há muito tempo. Eu só falo aqui, eu abro, porque eu tenho acesso às contas, eu tenho acesso ao servidor, eu tenho acesso a isso e aquilo e eu acabo bolando coisas e jogando para vocês. O que vocês acham disso? Eu quero ouvir a opinião de vocês. No chat hoje talvez seja muito em cima para vocês refletirem a respeito, mas comentem nas nossas comunidades no Telegram, no nosso grupo do Telegram, comentem no privado, comentem por e-mail blau arroba debxp.org olha só, nós temos um domínio debxp.org que precisa ser administrado por mim não, por vocês, vocês têm que decidir o caminho dessa comunidade. Nós temos um código de conduta que eu prefiro chamar de compromisso de conduta que é redigido pelas opiniões de vocês que eu pego aqui e ali, mas teria que ter um grupo fazendo uma curadoria desse nosso código de conduta, para que ele, nosso compromisso de conduta para que ele pudesse ser melhorado, melhor redigido, mas ser uma coisa assim mais com a participação de vocês do que simplesmente eu li, ah, eu aceito, deixa eu entrar aqui, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, sabe? Um pouco mais de compromisso mesmo, de fato, né? E eu sei que chamar para trabalhar é complicado, né? Mas, eu sei que tem muita gente disposta, muita gente animada nesse nosso grupo, nós somos muito sortudos em relação a isso. nosso grupo do Telegram, a comunidade da FXP, por exemplo, ele nunca passou assim na média dos 200 e 300, entre 200 e 300 participantes e isso fez com que esse grupo fosse um grupo que a gente pudesse dizer assim, não, é um grupo até bastante seleto, seleto no melhor dos sentidos, é gente interessada, gente de bom coração, gente que está de fato afim de trabalhar, às vezes não pode por uma limitação técnica, por uma limitação de conhecimento, mas ele está ali incentivando, está ali participando de alguma outra forma, da forma que melhor, dando o seu melhor naquele momento que com certeza vai crescer junto com o crescimento do nosso grupo. E isso, a mesma coisa com os contatos que a gente tem no fórum, que o reflexo dessa coisa de centralizar é isso, eu já não tenho tempo de ficar administrando todas as nossas mídias e ao mesmo tempo fazer produzir material, entendeu? E eu acho que uma comunidade não é o trabalho de uma ou duas pessoas, é o trabalho da comunidade, né? Então eu entraria com o conteúdo administrando uma determinada coisa, produzindo um determinado material para um evento, Debianópolis está ali também, a gente vai, participa, mas eu queria ver outras pessoas também articulando. Quem está fazendo isso muito bem, eu tenho que deixar aqui registrado o meu agradecimento, é claro que eu não estou falando do Cretien, que o Cretien se não fizesse também, mas eu estou falando aqui, por exemplo, do Diego, que comprou a briga de botar o ESC para funcionar e é ele que fica colocando perguntas para que apareça lá nos buscadores depois e as pessoas encontrem as respostas dadas por vocês, da nossa comunidade. Tem o rapaz lá de Portugal, como é que é o nome dele? Eu acho que é Daniel o nome dele, que também é muito empolgado com o fórum, ele está tentando animar o pessoal no fórum, fazendo propostas de desafios, conversas, do jeitinho dele lá, que é um jeito um pouco diferente da nossa forma de comunicação aqui no Brasil, mas extremamente empolgado, extremamente animado, extremamente generoso também com a participação que ele, com a participação dele, com a compra. Eu estou procurando o nome certo porque não é Daniel, é Dani, a gente chama ele de Dani, ele se apresenta como Dani Sante, achei, é, Dani Sante, e ele está de parabéns também, e tantos outros que estão ali fazendo o que podem para animar o pessoal em relação às várias atividades, porque o objetivo é esse mesmo, chegou, está fazendo tão bem, está trabalhando tão bem em uma das nossas atividades, pega para administrar, forma um grupinho de trabalho e compra essa briga, sabe, estou pensando e jogando para vocês essa ideia, vocês é que vão me dizer, se não, continua como está, é o trabalho do Blau, que chega ali, faz, quando o Blau não pode, não faz, enfim, né, vocês é que vão decidir, a comunidade é nossa, eu repito, enfim, vocês aqui. Bom, Blau, eu acho que na centésima, inclusive, seria muito legal a gente preparar para isso, para todo esse povo que compôs a Largo de Segunda desde o primórdio, viesse aqui e dar um alô, pelo menos, não vai dar para ficar todo mundo numa sala, muita gente, mas viesse aí e dar um alô, eu acho que é festa mesmo, eu acho que um trabalho de conscientização, de produção do senso crítico e tudo, é um trabalho árduo, não se constrói isso rapidamente, então, e não se constrói sozinho, não se constrói em dupla ou em trio, é preciso realmente muita gente junto com diversidade de pensamento, de ideias, de propostas e tudo mais, eu acho que todo mundo vir aí aparecer aqui vai ser da hora, precisar fazer um bolinho aí, né? Olha, como a nossa última inversionice foi fundar uma cidade, ô Cretil, eu acho que a gente podia repetir Debianópolis aí para comemorar essa centésima live de segunda e fazer disso um evento que talvez dure mais do que uma segunda, talvez o encerramento do evento seja a live de segunda número 100, mas quem sabe fazer aí sábado e domingo também com atividades e palestras, por exemplo, com a participação do pessoal também com as suas palestras relâmpagas e a gente fecha na segunda-feira, provavelmente dia 18 de outubro, né? Ah, bem legal. A gente pode fazer um evento, um festivalzinho de Debianópolis, né? Claro. Debianópolis é para comemorar mesmo coisas, Então, a gente está comemorando hoje é o Debian Day, enfim, a gente pode comemorar o Debian XP centésima live, a gente pode usar o mesmo espaço municipal, né? Para isso, né? O coreto da cidade está à nossa disposição. Mas, enfim, enfim, eu sei que eu joguei uma bomba assim meio em cima da hora, eu não conversei com ninguém que está aqui no JITS comigo, né? Mas eu gostaria muito de, ao longo dessas dez semanas, a gente amadurecesse, que a gente amadurecesse essa ideia. E eu queria amadurecer num nível assim um pouco mais hard, viu, o Sadi? A experiência, a orientação do Sadi em relação a esse tipo de comunidade, associação, a experiência da Lívia, por exemplo, com o trabalho em cooperativa, porque quem sabe a gente não está pensando aí, de repente, e se a gente conseguir, realmente estabelecer uma estrutura de uma comunidade, de uma estrutura autônoma, sustentável, quem sabe a gente não pode começar a pensar em alçar voos mais ousados, por exemplo, ter as instâncias dos serviços que a gente utiliza à nossa disposição, com serviços nossos de alguma forma, um servidor, um data center contratado, né? Enfim, nós temos pessoas com experiência e pessoas com recursos na nossa comunidade, basta elas ouvirem, ah, vocês estão afim disso? Eu tenho certeza que vão surgir as ideias. Imagina, o JITSE da comunidade DevXP, o servidor Matrix, o servidor Jeber, né? Ou XMPP, também com DevXP, né? Imagina isso, que legal seria. E a gente pode falar, não, nós somos descentralizados também tecnologicamente, nós estamos oferecendo para o nosso público e para a nossa comunidade de recursos que são livres e descentralizados. Olha, subiu um aplauso aqui do Aloysio. Né? Mas, enfim, quais são os recursos necessários para isso? Será que é pesado demais? Custa muito? Né? Enfim, de novo, subiram outra pausa. Tá? Mas, enfim, Aloysio, aproveita que bateu palmas e comenta um pouco sobre isso também. Bateu palmas e pedi para falar aqui também, é a mesma coisa, né? Você está mutado, Aloysio. Como é que faz isso aí? Também não sei, acabei de descobrir pelo Aloysio. Como é que você fez? Você só clicou no emoticon ali? Deixa eu ver. Vamos começar... Eu subi mais um aplauso porque eu achei que ele não tinha chegado, mas é porque eu estava ouvindo no MPV e aparecendo no Jitsi. Ah, ok. Como é que é? Não, ah, ok. Eu acho que eu estou ouvindo em um e falando em outro. Está confuso o meu negócio aqui. É, multa uma das aulas. Não, tem que aprender a fazer, né? É recurso novo do Jitsi. Você tem a mãozinha lá embaixo que antes era só para erguer a mão. Agora você pode reagir. Eu posso ficar... Ah, olha que legal. Agora vai ser um festival de gente experimentando. Olha que legal. Vamos celebrar essa ideia de criar as nossas instâncias aí, ó. Então, o que você acha disso, Luiz? Você é o cara que eu quero junto aí também. Eu quero você aqui nessa comunidade. Você é um cara muito bacana. Eu gosto muito de lidar com você, conversar com você. Gosto da sua tranquilidade. Ué, eu faço minhas suas palavras, Blau. É um prazer, sim, participar dessa prosa que é a prosa de segunda. E se você está perguntando com relação... Porque eu estava com a defasagem no áudio, então não sei se... Agora não para. Eu estou pensando justamente na estrutura da comunidade, das formas que a gente pode chegar a montar essa estrutura, o que a gente precisa conversar, o que a gente precisa definir, o que precisa separar do conteúdo do Blau, do conteúdo da comunidade. Entendeu? Eu estou falando em mim na terceira pessoa, não porque eu sou maluco, não. Porque eu quero deixar claro... Pois é, eu acho... Eu até comentei isso, acho que comentei isso no grupo, não sei se da Matrix ou do Telegram uns dias atrás, que eu acho interessante ter um projeto de autonomia, de infraestrutura, que seria legal desenvolver em paralelo essas coisas. Tentar começar a colocar as nossas próprias instâncias para fazer as coisas. XMPP, por exemplo, é um negócio que é relativamente fácil de levantar um servidor, é leve, a Matrix é um pouco mais pesada. Eu tenho usado muito uma plataforma que se chama Mumble também, que eu coloquei um servidorzinho aqui em casa e que eu estou fazendo uma festa com ele, que também é tranquilo de levantar. Então, acho que é legal. Só que tem... precisa de infraestrutura, precisa de máquina com banda, né? Principalmente a banda, né? Principalmente a banda, exatamente. Mas dá para fazer. E, inclusive, uma das ideias que me ocorreu, Aluísio, seria a seguinte, eu estou... A gente bate papo aqui, é transparência, é comunidade, é Debianópolis, a gente está no Coreto aqui conversando com todo mundo, na Praça do Coreto. Então, vocês também fiquem à vontade para dar ideias aí no chat. Mas eu andei pensando que, de repente, a gente não precisa fazer isso sozinho. Imagino que haja outras comunidades a fim de também criar suas instâncias e que talvez a gente pudesse compartilhar um data centerzinho, alguma coisa do tipo. algo que tenha uma infraestrutura... Exatamente. Não precisa ser. Exatamente. Concordo. Concordo plenamente. Assim, como a gente usa, a gente estava usando agora o pad do Rise Up, eu uso muito o pad do Código Sur, uso o GIT, se não apenas do MIT.git.com, mas também, acho que do Partido Pirata, da Educação Aberta. Então, a gente criar, né? Essa rede federada aí, nessa comunidade de soluções que a gente pode compartilhar com quem compartilha, né? As mesmas... Bem na onda do Fedverse, né? Que você vai entrar lá no Mastodon, você vai entrar numa instância que tenha a ver com o que você... O que você quer exercitar ali naquele ambiente, né? Acho que é bem por aí, sim. É isso aí. Sadi, alguma ideia? Como que a gente deve proceder, o caminho, se você já conhece alguma estrutura que possa ser compartilhada para no futuro a gente avançar essa conversa, se for o caso. O que você acha? Qual o caminho que a gente poderia trilhar para alcançar essa autonomia e, principalmente, alcançar o status de fato de uma comunidade que tem a participação das pessoas, que não está mais centralizada em uma única pessoa, ou duas, ou três? Acho que o Sadi foi tomar um café. É, provavelmente, ou ele está mutado ou ele foi tomar um café. Enfim, enquanto o Sadi não volta, o Creti, eu quero acrescentar alguma coisa. Não, eu acho fundamental. Olha a Praça do Corito. isso de ter os recursos computacionais de forma descentralizada e autônoma e sob o controle da própria comunidade. Eu acho isso sensacional. É claro que tudo isso precisa de algum investimento, ou seja, tem que ser alguma coisa que a comunidade resolva embarcar na ideia e, portanto, viabilizá-la sob o ponto de vista tanto da execução das atividades como do financiamento, digamos assim, de um custo, porque isso tudo envolve um custo. Isso pode ser compartilhado, pode ser cada um cuidando de uma coisa, enfim, de tantas formas possíveis, mas acho que é importante para não ficar na dependência das instâncias centralizadas da comunicação. Acho que isso é fundamental para progredir nesse espírito do senso crítico, no espírito da autonomia e se emancipar de qualquer meio de monitoramento e de influência. A gente tem que se influenciar a nós mesmos. acho que agora quem foi tomar o café foi o Blau. Não, eu estava mutado, esqueci de clicar aqui no negócio de desmutar. Porque, em termos de máquina, as pessoas ficam pensando a máquina e tal, você liga ali na internet. Não, a estrutura para aguentar, para prover esses serviços todos que a gente gostaria de ter sob o nosso controle, sob o controle da comunidade, é um negócio parrudo, não é brincadeira. Não é para a gente fazer aqui de brincadeira como faz o nosso laboratório, liga aqui, a Virgina disponibilizou uma máquina para a gente brincar, não é, Cretil? Enfim, então é... Exato. Então é uma coisa que para atender de fato precisa ser realmente estudado, planejado e nos mínimos detalhes, inclusive os detalhes financeiros. É, eu acho que o pessoal que vai vir conversar com o Mosco aqui, se apresentar e tudo, da comunidade Tainã e tudo mais, eu acho que tem bastante coisa a lidar, porque afinal eles cuidam de um data center, eles têm o próprio data center ou eles têm equipamentos num data center para justamente fornecer essas possibilidades, né? É, e aí talvez até eles tenham ideias para que a coisa seja sustentável, eu imaginei coisa do tipo, só imaginei mesmo, né? Imagina, a gente tem um data center montado, a gente compartilha isso com outras comunidades, mediante uma participação financeira nos custos, então a gente acaba oferecendo um serviço também, como forma de financiar, mas não é o suficiente, a gente sabe que não é o suficiente, mas tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Eu só quero conclamar o povo que está escutando a gente agora, agora e agora na gravação, a chegar junto também, olha, eu ajudo nesse projeto, vai precisar de tal coisa, tal coisa está aqui, isso aqui talvez custe tanto, sabe esse tipo de informação? De novo, o trabalho colaborativo, né? Todos participando desse grande projeto, que é transformar a DBXP de fato numa comunidade estruturada, que não é só a questão de plataformas e data centers, é uma questão também da gente assumir as responsabilidades dentro da comunidade. Se quiserem pensar num outro nome, esse nome de DBXP ainda está muito associado à minha pessoa, legal, vamos pensar no nome, que seja um nome mais, como é que fala quando atende a várias finalidades, uma coisa mais eclética, ou mais ecumênica, enfim, depende da forma mais genérica, né? Mais neutra, mais neutra, isso, essa é a palavra que eu queria, Luiz, está vendo? Luiz é indispensável, cara. Então, é uma coisa mais eu não concordo com a parte que você falou que foi forçada a minha participação, viu, Blau? Isso aí eu não vou poder concordar com você, não, teve nada de forçada ali. Não, não, só peguei você no laço, mas o resto você... Só isso. Depois você se assumiu aí a posição, tá certo. Bom, gente, então é isso, vamos encaminhando para os finalmentes, aí acho que foi bastante produtiva essa live de hoje, falamos sobre várias coisas que não caberiam, que seriam curtas demais para falar numa live inteira, mas que precisavam ser conversadas com a comunidade, né? Enfim, e na semana que vem a gente tem a Debianópolis no encerramento com a comemoração do aniversário do Debian, o Debian Day, né? Mas, vamos lá, algum assunto antes da gente encaminhar para cantar para subir, como eu gosto de dizer? Eu acho que é isso aí, né? Só reiterando, então, que quem quiser ficar sabendo o que está sendo programado, enfim, participar e ajudar na divulgação, a gente recomenda que você acesse lá, debxp.org barra Debianópolis 2021, para não esquecer, Debianópolis 2021, e tem lá o que vai ocorrer, e também as formas de você aí ajudar na divulgação, que eu acho que é muito importante, e vamos fazer essa... isso, pode inclusive usar o link do flyer se você não quiser baixar, se você precisar baixar, não tem problema, copia lá a imagem e pode usar à vontade, não precisa pedir autorização nem nada. A imagem... A autorização já está dada, a imagem é livre. Isso aí, eu acho que... Obrigado aí pela presença de todas e todos, obrigado de novo, Blau, pela oportunidade, estamos aí sempre, então, vou fazer minha divulgação aqui, toda terça, às 19, tem LabGnu, toda quinta, às 19, tem TiraDúvidas, tudo, atividades do curso de GnuLinux com o Debian do professor Cretil, então, participa, está lá, tem bastante gente participando, tem bastante gente colaborando, a quem eu quero sempre agradecer, e agora também com uma campanha lá no Apoia-se, então, Apoia-se barra curso de Inu, se você acha legal o nosso trabalho e quer dar aquela força, a gente agradece. Falou, Blau. Valeu, Cretil. Valeu. Quem é o próximo? Próxima. Lívia? Oi. Eu vou dar uma olhada lá no site do Debian Day, eu estou um pouco desatualizada sobre o evento, vou ver como que eu posso contribuir, se eu posso fazer alguma fala. Queria agradecer a vocês por me dar espaço aqui para falar do nosso grupo de trabalho. Sadi, vamos continuar então conversando para ver se a gente consegue fazer isso dentro da SL. É isso, pessoal, vamos continuar junto aí, porque a gente tem muita coisa para caminhar ainda. é verdade, Lívia. Boa noite. E obrigado mais uma vez, Lívia, você também é uma participante que está deixando o nosso trabalho cada vez melhor, sua presença deixa o nosso trabalho melhor. Obrigada. Sadi, Aloysio. Passa para cá. Bora. Bom, eu posso, eu não tenho muito mais o que acrescentar, já fiz várias colocações, tomei bastante tempo, e só dizer que me deixa muito feliz e animado estar aqui junto, participando desses debates, dessas discussões, vendo ser retomado um movimento que há duas décadas, mais de duas décadas existe nesse país, cresceu e tem muita perspectiva, muito horizonte de possibilidade para todos nós, para a sociedade. Eu fico muito feliz de poder estar trocando ideias e construindo junto com vocês. Então, vamos em frente, contem com a gente, com a Associação Software Livre, e acho que é importante isso que foi trazido mais uma vez, que o Cresceu, o Cresceu agora há pouco comentou, da gente disseminar isso, divulgar as atividades da próxima semana, nós temos uma janela de alguns dias para fazer uma disseminação, então, é importante a gente fazer esse esforço de todas essas ações e iniciativas que a gente constrói juntos para que a gente possa crescer juntos. Uma boa noite para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Sadi, pela sua presença, e eu só vou continuar mandando os links para você, do Jitsi, porque queremos você por aqui batendo papo com a gente. Aloysio. Estou com o Corito aqui ainda, deixa eu desligar esse Corito. Deixa ele, deixa ele, nós estamos em Terno e Nópolis. Deixa o Corito, deixa o Corito, é verdade. Também não tenho muito a acrescentar, cheguei um pouco atrasado hoje, mas deu para chegar, foi legal, mas isso aí que o Sadi falou é um negócio que me toca bastante, essa coisa do movimento que foi muito, muito forte e que eu estava participando à distância, eu estava fazendo coisas relacionadas, mas eu não estava participando realmente, efetivamente, atuando no movimento, e de repente quando eu comecei a atuar eu falei, caramba, passou? Mas eu acho que não, eu acho que está sendo retomado e é muito legal ver isso acontecendo e também acho que tem muito potencial de muita coisa que pode e deve ser feita, também assim, como disse a Lívia, vou ter que me atualizar lá no site para ver como é que estão caminhando as ideias da Debianópolis, que eu estou com umas ideias, mas não sei se elas vão se encaixar bem, vamos ver o que acontece, mas independente de qualquer coisa, muito legal que vá acontecer, pronto, agora voltei para casa, voltei para casa, e é isso, valeu demais pelo passado, muito legal esse negócio de poder chegar atrasado e ainda pegar ali, aquela coisa fechadinha, valeu, Blau. É, você não chegou em casa, você está em casa, né? Estou em casa. Então, fica à vontade mesmo. O Simplex deve dar o boa noite dele ali pelo chat, ou então vai mandar um tchauzinho agora pelo novo recurso do Aceno, será que ele vai fazer isso aí? Vamos ver. Boa noite, ele já falou ali no chat, boa noite, e gente, é isso, os recados dessa segunda-feira foram dados, eu espero realmente que vocês cheguem junto mesmo, na nossa comunidade, e que, enfim, e que participem mais, que tomem, olha só, agora tem um monte de confetes e serpentinas, oh, beleza, agora vai ficar uma festa essa nossa, esse nosso jitzi aqui, mas, eu espero que vocês realmente tomem posse disso, que a gente chama de comunidade de BXP, tá? Lembrando que, o meu trabalho para a comunidade de BXP, também só é possível graças ao apoio de vocês, vocês foram maravilhosos, nesse mês, nós dobramos a quantidade de apoios no Apoia-se, isso foi, isso aí foi uma surpresa super grata, e, e, eu espero que com isso eu consiga, de fato, atender as expectativas de vocês, para, prestando contas rapidamente, já coloquei aí, para quem não sabia da existência, os vídeos, da, do curso Shell Gnu, que já, que já foram produzidos, né, sendo publicados, também no YouTube, porque o pessoal do YouTube, com essa nossa migração parcial para o Odyssey, ficou meio desatualizado, em relação às nossas atividades, então, agora eles estão tomando conhecimento, tem essa nova série da linguagem C, para completos iniciantes, eu estou indo assim, bem devagar, e, bem do basicão mesmo, para criar um material que some um total de, no máximo, umas três, quatro horas de aulas, para o pessoal começar a se desenvolver, a partir daí, né, para ser capaz de criar o seu Olá Mundo, fazer pequenos programas em C, na linha do, para a linha do comando, linha de comandos, e, e daí para frente, se for interesse, começa a se aprofundar, pesquisar mais, e aprender mais, mas, esse é o tipo de material que eu considero essencial, não é um material aprofundado, e, e, coisas que, ninguém aprenderia do zero, a partir, com conhecimento zero, ninguém aprenderia em três horas, né, para começar a utilizar, mas, pode utilizar já o que tem nos vídeos, para fazer o seu trabalho, ainda mais com o espaçamento de uma semana, que eu estou dando, entre os lançamentos dos vídeos, também tem a série do DINI acontecendo, o pessoal está gostando muito, eu gosto muito de incentivar o uso, dessa, desse editor de texto, EIDE, para mostrar, inclusive, que você não precisa, daqueles recursos que apareceram, e que viraram moda, para você ser um bom programador, um bom desenvolvedor, para fazer o seu trabalho, de uma forma correta, honesta, né, e entregando o que você tem que entregar, enfim, a gente viveu, décadas, sem esses recursos, e não houve prejuízo nenhum, para ninguém, tá, e a gente tem um editor, e uma ideia, que são poderosíssimos, atendem, superam as necessidades, que a gente tem, em relação, a edição, de código, e, ainda serve para outras coisas, é muito legal, e, principalmente, é livre, tá, e você ainda pode participar da comunidade, ajudar a melhorar, criar plug-ins, é, enquanto você fica, o pessoal fica, pagando, aquilo, né, para, para software proprietário, que chega com um monte de coisinha pronta, e vai lá, e contribui, para que o software proprietário, ainda ofereça mais recursos, inúteis, alguns, outros, enfim, que enchem os olhos, por que vocês não fazem isso, utilizando, um, 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 um editor, e uma IDE, que está aí há décadas, é software livre, e tem, uma, e tem a possibilidade, de criação, para, e tem ferramentas, para criação de plug-ins, para deixar as coisas, pau a pau, não há necessidade, de você chegar, e incentivar, e, e estimular, o uso, e o crescimento, desenvolvendo, de uma ferramenta, que nunca será de ninguém, a não ser da própria Microsoft, e assim por diante, tá, então, por isso, eu gosto de falar, desses editores, também tem que voltar, a falar sobre o Temuc, se o pessoal gosta, e outros recursos, tantos, que a gente tem, e até umas brincadeiras, que eu tenho feito, com o Cretil, aqui, ontem o Cretil, me ensinou, a utilizar, o que eu, utilizava lá, nos anos 90, né, que eram chamados, eh, terminais leves, né, que é o terminal, que na verdade, servia para, apresentar, algo, que era produzido, em um servidor, uma imagem, uma interface, gráfica, produzida, em uma máquina, hospedeira, vamos dizer assim, né, onde está rodando, um X, também, foi muito legal, bem legal, eu fiz a experiência, dois, dois comandos, na verdade, uma configuração, e um comando, eu estava usando, o, o, o desktop, através do meu, notebook, C50, da AMD, da Lenovo, né, AMD, C50, 800 MHz, usando uma máquina, com quatro cores, para fazer processamento, isso é fantástico, a gente tem que fazer um vídeo junto, mostrando isso, Cretilo, vamos fazer sim, agora, desses conteúdos todos aí, que você descreveu, tem um que eu vou ficar sempre no seu pé, foi prometido, vai entrar no curso Shell GNU, é um módulo, é um módulo do curso Shell GNU, ele está falando do Regex, tá, e o Regex faz parte desse curso do Shell GNU, né, enfim, gente, gente, então é isso, o Apoia-se, e as outras formas de apoio do trabalho, do meu trabalho para a comunidade de BXP, estão aí na descrição do vídeo, conto com vocês para isso, né, e vocês realmente têm mostrado que estão ali, firmes e fortes, apoiando o nosso trabalho, eu agradeço demais, e no mais, é um grande abraço, até o próximo vídeo, a próxima live, quero todo mundo, divulgando e participando, do evento de três dias em Debianópolis, o Release Par, e o Laboratório, e, e o Debian Day, na próxima live de segunda, abração pessoal, fui!